Olá, aqui é o Victor Palandi e o tema desse vídeo é Copywriting para Doação. Como usar, o que fazer, como não errar, enfim, umas dicas rápidas e muito importantes para você conseguir mais doadores para o seu projeto. Bora lá! Primeiro ponto muito importante é tomar cuidado com os excessos. Até o tema é justamente como não errar a mão, né? Porque copy a gente tende a ser muito agressivo, a gente tende a ser muito enfático. A gente quer uma resposta rápida, a gente quer o resultado, a gente quer a conversão, a venda e não temos ali muitos limites para chegar nisso, né? Faz parte. Claro, os nossos limites são ética, né? Não mentir esse tipo de coisa. Mas dentro do possível, dentro do legal, a gente faz tudo o que pode. Já para a doação é importante ter um certo limite. Por quê? Os limites extras. Porque doação, a pessoa não é obrigada a participar. Ela não tem uma obrigação com você e também ela não vai se beneficiar de forma direta. É uma forma dela estar ajudando, contribuindo. Claro que o benefício vai ser, às vezes, ela se sentir bem consigo mesma, ela sentir que ela está fazendo o bem para a humanidade, sentir que está contribuindo. Dependendo da pessoa, é perder um pouco de peso na consciência. Muito rico tem isso, né? O rico que é culpado de ser rico, ele gosta de doar para tirar o peso da consciência. Então, tem também esse povo. Mas é minoria. O foco da galera mesmo que está doando é porque a pessoa quer um bem para um terceiro e não para ela especificamente, tá? Então, muda um pouco o foco da copy. Porque sempre que a gente faz copy para a venda, a gente está focando na pessoa. Então, você vai emagrecer, você vai saber se maquiar, você vai ganhar dinheiro, você vai criar um negócio, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Agora, quando é doação, como que a gente aplica isso, né? Então, é importante um limite que não pode passar, que é justamente de não ser agressivo demais, tá? Porque se for agressivo demais, a pessoa vai falar assim, oxe, quem é esse cara? Eu não tenho obrigação nenhuma de estar doando, eu tenho que ficar ouvindo ele falar essas coisas. Então, não cabe numa copy de doação você fazer a pessoa se sentir culpada de um jeito muito claro. Você não pode falar assim, você é cheio de dinheiro enquanto outras pessoas estão passando fome, não é? Então, doe dinheiro para a gente, que a gente vai ajudar muito mais pessoas com o dinheiro que você usa só para si mesmo. Não dá para ter muito esse tom, né? Então, é importante a gente tomar cuidado e usar uma estratégia que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Bom, outro ponto importante, assim, que a gente não pode passar dos limites, é também em relação a promessas. Por quê? Porque toda oferta tem que ter promessa. E promessa de doação também existe. Qual que seria essa? É a promessa de que você vai fazer um bom uso do dinheiro, é a promessa de que você vai ajudar muitas pessoas, etc, etc, etc. Mas a promessa, quando ela é muito ampla, quando ela é abstrata, ela acaba abrindo brecha para interpretações. Então, você fala assim, eu vou contribuir com a favela de não sei onde, com a comunidade de não sei onde. Mas o que seria contribuir? O que você vai fazer com o meu dinheiro? Ah, eu vou diminuir a fome nessa região. Mas será que vai mesmo? Aí você vê que a fome não diminuiu, apesar dos seus esforços, né? Você está ajudando, mas o governo não está contribuindo. Então, é complicado de você entregar um resultado, uma promessa muito forte, algo que também não está 100% no seu controle. Então, também é importante o quê? Às vezes, você focar muito mais na promessa exata, como é o caso do Médicos Sem Fronteiras. Lá, você diz, por exemplo, que você quer doar 50 reais, eles falam em quanto isso vai se reverter em benefícios para quem eles ajudam. Então, eles falam, ah, 10 reais equivale a X seringas, 50 reais equivale a X litros de água, 100 reais equivale a X quilos de comida. E assim, você tem uma noção do quanto você está ajudando as pessoas. Então, é uma promessa que ela não tem como fundamento acabar com a fome, diminuir a pobreza, ou então não tem um fundamento muito grande, porque é muito difícil, muito amplo, muito abstrato, mas ela te mostra o quanto você vai estar contribuindo com aquelas pessoas. Eles têm também um tipo de doação que é você adotar uma criança, entre aspas. Você dá um valor mensal e esse valor mensal vai para aquela pessoa específica que você decidiu ajudar. Então, você está contribuindo diretamente com a vida de alguém lá na África ou em qualquer outra região do mundo. Então, são formas de eles tentarem materializar a doação. Porque se você for perceber, a doação é muito abstrata. Você está dando dinheiro para um banco, que é da empresa lá, que faz a organização da ONG. Só que assim, beleza, eu estou dando esse dinheiro lá, mas como que eu vejo isso se refletindo em algum resultado sólido? Então, esse é um ponto importante de copy para a doação. Você tem que achar justamente uma forma de materializar, de tornar a sua ajuda tangível para que a pessoa sinta que beleza, eu estou vendo aquilo que eu estou fazendo. Tanto que o Médicos Sem Fronteiras faz até a criança às vezes mandar um texto de agradecimento, mandar um vídeo, tenta criar uma interação maior, um laço, porque eles sabem que se eles fizerem esse laço, vai ajudar bastante a pessoa a se manter firme. Que a pessoa vai continuar doando quando ela percebe que ela está realmente impactando positivamente na vida de alguém. Tá bom? Agora um ponto aí, então. Victor, qual que é a melhor forma então de fazer copy para a doação, para não errar a mão, não exagerar, é investir em storytelling. Storytelling é a melhor forma de você persuadir sem você fazer promessas fortes ou frases muito pesadas. Storytelling, por exemplo, você, em vez de você contar assim, olha, você é rico, ajude as pessoas com o seu dinheiro que fica parado na sua conta, faça com que esse dinheiro alimente mais gente, faça o bem. Em vez de você ser agressivo assim, e ser até um pouco intrusivo, você pode contar uma história de um empresário rico, que tinha muito dinheiro, ele percebeu que ele não usava todo o dinheiro que ele tinha, ele passou a doar para a instituição, e assim ele conseguiu contribuir para que mais pessoas pudessem comer, pudesse ter mais conforto, etc, etc, etc. E assim ele se tornou também muito mais feliz e percebeu que o dinheiro dele tinha um fim muito maior do que simplesmente ficar parado no banco. Então, querendo ou não, você está persuadindo, porque se o outro empresário rico lê, pode ser que aquilo entre na cabeça dele e ele pensa, putz, é verdade, eu também posso fazer isso. Então, é uma forma de você estar sendo, passando uma mensagem sem você ser muito direto com a pessoa com quem você está falando. Então, o storytelling é fantástico, é isso. E você pode colocar diversos outros tipos de histórias, entrevistar gente que já ajudou, pode colocar storytelling de pessoas que você transformou a vida. Então, se você focar numa história, criar uma história bonita, criar uma história legal que as pessoas queiram participar e fazer parte, você vai perceber que a sua conversão vai aumentar bastante, porque histórias é o que movem o mundo, histórias movem as nossas decisões, nossa rotina, nossa vida, e quanto mais a gente trouxer isso para dentro da realidade das vendas, do marketing, a gente vai conseguir mais e mais resultados. Beleza? Então, é isso, essa é a dica de ouro para você. Se você quiser continuar aprendendo mais sobre copywriting, aqui embaixo vai ter o link para você clicar, acessar e baixar um ebook grátis que eu falo sobre os motivadores humanos por trás de toda a decisão que a gente toma e se inscreva no canal para continuar recebendo os próximos vídeos, tá bom? Um forte abraço então e até a próxima. Tchau, tchau.